Olá família Mujiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui, novamente nesse jogo de batalha, porque eu quero mostrar para o Lucas que eu sou o melhor. É, que melhor o quê? Eu sou o melhor. Ô gente, eu vou ser rosa para representar as meninas, que nós nunca usamos rosa. Ah, então eu vou escolher a professora. Menino, vai fazer o dever de casa. Ô pai, mas eu sou o diretor. Mas você vai ter que aprender a fazer o dever de casa. Você já colocou a batalha. Essa é a diretora do Jardim de Info. Você está demitida. Se você não fazer o dever de casa, vai ser reprovado. Nunca. E vai ficar de recuperação no final do ano. Vamos lá. Eu quero viajar. Ô, 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 ô. Sem jogar a professora lá dentro da água. Essa é a professora. Ai. Sai. Toma, toma, toma. Sai, você está... Ai. Bota para dormir. Aê, dormiu. Bota para dormir, bota para dormir. Cadê? Você vai tirar nota F. Ai. O que é isso? Eu perdi. Vem cá, professora. Sobe só por aqui, professora. Sobe por aqui. Uhul. Seu bigodão. Você está comemorando, né? Opa, isso aqui não é rosa nem roxa. É margento. Margento? Margento? Ih, não sei nem o que é isso. É tipo um rosa meio escuro. É, a professora está falando assim, Lucas, ó. Você não limpou a janela da escola. Está tudo sujo. E você acabou de perder. Não, não valeu essa. Valeu sim. Não valeu. Gente, não é que não valeu? Você já me trolou várias vezes desse jeito e eu caí lá embaixo. Não. Agora é a minha vez de ganhar. Olha lá. Opa, é para você agachar assim no B. Aham, beleza. Panapapá. Oh! 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 Opa! Toma, toma. Ah! Ô, senhora. Aí, acorda, professora. Acorda. Acorda, diretora. Acorda. Eu vou cair. Ai, 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 ai. Ai! Ai, eu caí. Eu estava de olho na placa e me vindo bater na placa, cara. Uh! Ai! Lapado na cabeça. Eu estava dando um olá no meu pai. Ah, eu sabia. Você estava fugindo de mim com medo de eu bater no caminhão. Agora vamos lá. Uai, esse aí não é nunca bom, não. Esse aqui é novo. É novo. O que acontece com essa alavanca aqui? Espera, deixa eu pegar. Ah! A grade cai. Eu vou entrar. Eu vou colocar você aí dentro e vou mandar você pôr espaço. Vai, mãe. Eu falo. Oh, mãe. É professora. Vai, deixa eu voar. Deixa eu tentar ali, ó. Olha, tem um negócio pra entrar. Oh! Ei, caiu dentro do oceano. Olha o que você fez! Deixa eu subir aqui pra ver. Essa é a sala do capitão, cara. Estamos na cidade de Nova York. Olha! Ó, pra falar a verdade, esse barco aqui é pra fazer uma excursão com os alunos. Só que você... Ai! Vem cá, motor! Olha aí, ai! Peguei! Peguei o tubarão! Olha aí, ai! Aqui tá perigoso, gente! Essa jogada aqui eu não sabia, não! Vai virar comida de mexilhão! Cadê o tubarão? Pegou! Gostei dessa! Gostei! Não, não, não valeu! Virou comida de tubarão! Não valeu! Valeu! Baby, choque, 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 Vamos lá! Lucas! Hoje você veio pra perder, cara. Opa! Que isso? Vou descer também. Eu tô doendo que a gente dá um cara de flipar. Toma, toma aí, toma aí, ó. Pega pelo pé, pega pelo pé. Toma, joga ele lá, professora, joga ele lá. Ô, opa! Ai! Vence! Por que tu fez isso comigo? Eu caí lá embaixo e agora não consegui me voltar. Agora tu vai ver. Foi legal que era do tubarão, se você era um comitivo do tubarão. Não! Vamos lá, mais uma rodada. Essa daqui eu gosto. Ah, não, essa daqui eu sinto carinho. Eu que caí. Opa! Ai! O que eu falei? O que você que eu quero lá embaixo? Você é só o furo. Mal começou, eu já caí lá no porto já. Não, não, não. Agora eu vou ir só o do tubarão pra ver se você gosta dele. Não, 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 não. Eu prefiro aleatório, que aí vai mudando de pouco a pouco. É que você não quer perder, né? Ó, professora, você foi muito boa, mas agora é hora de trocar o meu personagem. Mas eu vou ser esse barbudo. Ó, ó, o meu é um italiano. Italiano? É, é um italiano. Tá, né? O meu tá parecendo aquele italiano, aquele camarada que já tá, tipo, aposentado, só querendo curtir a vida. Entendeu? Vamos lá. Isso, olha a gente, segretinha. Opa! Eu não pus em aleatório, eu coloquei num aleatório ali que era raça. Ah, você é esperto, você mudou o negócio. Não, era raça, eu não sabia o que era, não. Você mudou. Pega ele, baby shop. Pega ele, baby shop. Vai virar comida de tubarão. Ai, é melhor eu correr. Será que aquela grade tem que pegar um tubarão, alguma coisa? Será que essa grade não salva? Ou pega um tubarão, alguma coisa? Eu quero entrar. É desse grade que pega tubarão, não é não? Deixa eu entrar. Não, pai, eu já vi nos vídeos do que serve grade pra proteger o tubarão não comer. Como o tubarão vai entrar ali dentro? Vamos lá. Não, vou tentar sobreviver sem batalha. Ah! Ah! Ai, parceiro, eu venho pular ali embaixo, cara. Ah, seu tubarão. Oh! Tubarão fora d'água. É esse tubarão, ele é trevido, cara. Ele tá fazendo barco. É o primeiro tubarão a ficar fora d'água. É, vamos lá, vou mais uma rodada, arrasto. Vamos lá, cadê os baby shots? Tubarão. Oh, grande legado. Aí, 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 cadê? Sai, tem tubarão na água. Sai você. Tu salvou a sua chave. Não valeu. Não valeu. Não, gente. Não é que não valeu. Valeu sim, meu cara. Não, não valeu. Você teve pouco ar e afogou, e eu que sobrevivi. Não, não valeu. Não, não, não. Vem sim. Vamos tentar sobreviver sem batalha. Vamos lá, então. Ih, eu perguntei lá, vamos sem querer. Sem batalha, tá, pai? Vamos tentar sobreviver, é se os tubarões não pegarem. Vamos lá, então. Deixa eu bater nesse vidro aqui e você quebra. É indestrutível. Ih, deve ser brindado, cara. Vamos ver quem vai virar comida de tubarão. Cadê os tubarão? Cadê os tubarão? Vem cá, gente. Tem um barbudo aqui, ó. Ele tá com cheiro de peixe. Ele é mais gostoso. O barbudo é mais gostoso. Ele vai virar comida de peixe. Ó, você falou que eu ia me bater. Tá, tá, tá. Não vou bater. Só desculpada. Não, não vai. Foi só rapidinho. Só um avanço de dia, de leve. Cadê vocês, tubarões? Os tubarões, cadê os seis? Eu tô olhando aqui na beirada do mar. Mas é legal se o barco cair. O marco cair, mas eu quero... Vamos ficar ali embaixo pra nós se arriscar. Ó lá, vou lá, vou lá. Liu-pi. Ai! Ai, ai, ai. Sai! 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 Ai, meu Deus! Ai, ai! Pegou! Corre, corre pra cá! Corre! Meu Deus! Eu escapei por um pouco. Sobe! Eu fui na boca do tubarão! Cara, eu gosto que me entreguei, Luca. Ai! Ai, meu Deus! Ai, ai! Pegou! Sai, seu tubarão feio! Ai! Vem, meu Deus! Ai, 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 ai! Você venceu, né? Ah, não acredito, cara. Ó, pai! Aqui, eu escapei por um pouco aquela hora da boca do tubarão. Vamos fazer isso de novo? Vamos lá de novo. Vamos fazer isso de novo. Ó, essa negócio aqui me atrapalhou. Deixa eu descer essa lá. Deixa eu tirar daqui essa negócio. Tá. Opa! Eu tô olhando pra seu boneco, achando que é o meu. Vou jogar esse negócio lá embaixo. O tubarão... Deixa eu pegar a lavanda aqui. Ó, você tá me atrapalhando, cara! Deixa eu te pegar a alavanca. Ah, não dá não, seu. Ah, jogou, jogou. Beleza. Ah, jogou. Beleza, deixa eu subir aqui. Porque eu não quero virar comida de tubarão. Eu também. Ó! Vem! Ó! Peraí, sai daqui. Vai lá pra cima, o tubarão tá quase chegando! É o grande tubarão branco. É o megalodon, não, eu falei. Ah, é, sem batalha. Sem batalha. Ai, 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 já pulou um. Sai! Sai daqui! Sai! Você pulou ali, vai de bobeira. Vai vir aí, ó. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se vai vir. Ei, quebrou até a mirada ali. Tá correndo risco agora, ó. Fica embaixo, fica embaixo, fica embaixo. Ai, não, não, sem batalha. Olha o tubarão, ó. Ainda bem que eu não fiquei ali. Ai, 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 tá por embaixo, olha. Papai, eu tô com medo. Cadê você, seu tubarão, o ferão? Essa vez o Lucas que vai virar comida. Eu tô muito jovem. O barco tá enchido de tubarão, gente. Tá enchido de tubarão. Papai. Deixa eu sair por cá. Para, Milano. Ah, não, não, Lucas, ó. Não, joga no tubarão. Aí, ó. Aí, ó. Sai! Sai! Você falou que não era uma... Não era a vara de batalha. É pra fugir dos choques. Sai! 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 Cara, você é covarde. Você não precisa jogar para o tubarão. É tubarão. Vem lá. Vem pegar o barburo dele. É falso. Você precisa jogar para os tubarões comer. Tá cheio de tubarão lá embaixo, olha. Vai comer! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Opa! Ai, ai, é o que eu fiquei. Quietinho. Quietinho que você não serve. Ai, meus braços estão se tremendo. Cara, não é válido. O que você fez comigo, vai ter um preço, cara. Aí, vem o tubarão, ó. Ih, tá vibrando. Tá tremendo. Ai, o barco tá afundando, cara. Ai, o barco tá afundando, cara. Ai, o barco tá afundando, cara. Ai, o barco tá afundando. Ai, o barco tá afundando. Isso não era pra se esperar. Ai, papai. Ai, o barco tá afundando. Ai, o barco tá afundando. Agora é cada um por si, é? Você é covarde. Peguei o tubarão Peguei também, até agora eu não virei comi o tubarão Tchau Já era Já era galera Gente foi muito legal Essa batalha do tubarão foi muito legal Mas já vamos ficando por aqui E vocês fiquem com Deus e até a próxima Então tchau pra vocês meus Boticanguinhas Tchau gente Tchau